Tem alguém que tá chegando na tua vida e vai chegar pra somar. Escuta que eu vou repetir, tem uma pessoa que vem fazer parte da tua vida e você precisa aceitá-la. Essa vai ser diferente de todas as outras. Muita gente passou na tua vida e bagunçou, desorganizou, subtraiu você, mas essa chega e chega pra somar. Eu vou te revelar tudo aqui. Inclusive quem é essa pessoa que vai mudar o rumo da tua vida e vai curar. Muita ferida que ficou de outras pessoas do passado. Escuta com atenção, hoje é 4 de setembro. O dia que essa revelação para na tua foiu como uma alerta de Deus pra tua vida. Ó glória, vida sentimental, vida... Escuta isso daqui. Antes de eu te entregar esse mistério de Deus, já coloca teu nome nos comentários que eu quero orar, fazer uma oração de confirmação pela tua vida. Aproveite e dê o coração pra fortalecer e o mimo pra impulsionar e não se esqueça de me seguir pra ouvir revelações de Deus todos os dias. Olha aqui, escuta com atenção. Você já sofreu muito. Muita gente já passou pela tua vida e passou de uma maneira negativa. Te machucou, te traiu, te trocou. Olha, fez o que tinha que fazer e te deixou totalmente quebrada. É por isso que você ainda tá se reestruturando. Tem muita pendência do passado que ficou. E você não sabe como resolver. Porque foi tanta coisa que ficou que hoje é aquele efeito bola de neve. É uma coisa de louco. Só que escuta, porque Deus tá dizendo pra mim que tem alguém chegando aí e vai chegar pra mudar muita coisa na tua vida. Quer saber quem que é ele? Então coloca teu nome aqui que eu vou orar por você. É o Amigo Espírito Santo. Papai tá dizendo pra mim que Espírito Santo de Deus vai fazer parte da tua vida. Vai fazer parte e vai fazer parte permanentemente. Muita coisa saiu do teu controle porque você deixou de entregar a sua vida, a direção da tua história pra o Amigo Espírito Santo. Ele tá dizendo, eu não mudei, eu sou o mesmo. Coloca sobre mim tudo aquilo que tem roubado a tua paz que eu vou cuidar de você. Eu vejo Deus trabalhando, tá? Eu vejo Deus organizando muita coisa. Eu vejo Deus restaurando vida emocional, vida sentimental. Eu vejo Deus restaurando vida familiar. Há um tempo que chega sobre a tua vida após a entrada do Espírito Santo sobre a tua história, sobre o teu coração. Um tempo de restauração. Eu vejo Deus curando as feridas e os traumas do passado. E trazendo pra você um tempo de alívio. A glória é muito forte essa revelação. Deus vai organizar. Deus vai auxiliar. Deus vai reestruturar muita coisa. Mas muita coisa que ficou pra trás. E o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Então escuta com muita atenção. Porque Deus vai sim arrumar muita coisa que o inimigo pensou que havia roubado, destruído, quebrado da tua vida. E ainda que tenha quebrado, ainda que tenha roubado, ainda que tenha tirado. O Senhor vai trazer de volta, vai restaurar, vai consertar. E a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Toma posse no teu coração porque grande será a mudança do Senhor.